A gente tem, por exemplo, no acumulado do ano, o grande destaque está para o setor de shoppings. Os fundos de shopping centers, em média, valorizam a valorização da cota mais o pagamento de rendimentos, em torno de 8%. Então, tem se destacado, aliado a algumas outras teses de renda urbana. São fundos que a gente gosta ainda, sabe? Acho que tem a perspectiva de melhora, tem um valor por metro quadrado que ainda está relativamente comprimido. Os fundos têm, sim, uma alavancagem, mas conseguem performar bem na nossa visão ao longo do ano. É algo saudável, dado o desempenho dos empreendimentos, que tem surpreendido. E nesse mês, especificamente, em maio, a gente está vendo uma retomada de alguns fundos de papel, aqueles fundos high yield, né? Que tinham sofrido algumas quedas ao longo de abril, com a sequência de inadimplência. É claro que o mercado de fundos imobiliários, pela questão da liquidez, ele acaba tendo alguns movimentos exagerados, tanto para baixo quanto para cima. Então, os fundos aí tiveram suas cotas pressionadas ao longo de abril. E esse mês, alguns investidores aí entendem que existe uma oportunidade. Esses fundos aí estão se destacando no mês, especialmente aqueles que sofreram com inadimplência, né? Nesse caso, a gente ainda mantém distância, dado que o risco de inadimplência permanece. Tem toda uma questão envolvendo o conflito de interesses. Então, nesse sentido, nos fundos de crédito, a gente segue focado na categoria high-grade, que são os fundos de alta qualidade de crédito, tem um risco moderado, vamos dizer assim. Que hoje também negociam com desconto, tem um nível de rendimento interessante, com fundamentos por trás do portfólio bem qualificados, devido a contrapartes aí com a saúde financeira saudável, né? Então, esses caras aí são, na categoria de crédito ou papel, são as nossas preferências. Então, vamos lá.